Olá, eu sou a professora Bianca Richter, eu sou professora de Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde eu também sou coordenadora adjunta de atividades complementares e extensão. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-los por terem escolhido a nossa universidade. Como é do conhecimento de todos, estamos vivendo um momento muito delicado em nossa história, provocado pela pandemia do novo coronavírus. Todas as áreas foram atingidas e com a educação não foi diferente. Assim, vocês são os primeiros alunos que começam cursos de graduação na forma não presencial. O que não significa perda de conteúdo, ao contrário, no primeiro semestre de 2020, nos desdobramos para entender esse novo normal e estamos absolutamente adaptados e aptos a lhes dar todo o conteúdo que seria passado se estivéssemos numa sala de aula de forma presencial. É claro que isso tudo vai passar e a nossa vida, tomando todos os cuidados possíveis, vai ser retomado em breve, o que significa que vamos nos cruzar muito pelos corredores da universidade. Mas, enquanto isso, vamos nos encontrar por aqui. De minha parte, eu fico à disposição para tirar dúvidas, para prestar quaisquer esclarecimentos. Eu deixo aqui o meu e-mail, caso queira falar comigo. O meu e-mail é bianca.richter.mackenzie.br Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um semestre de graduação na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Um grande abraço!